E a Inglaterra entrou hoje no terceiro lockdown, bloqueio total. Essa restrição rígida foi decretada ontem pelo primeiro ministro britânico, que é o Boris Johnson, para conter a nova variante do coronavírus, enquanto a vacinação está avançando lá no país. A gente vai a Londres para falar sobre esse assunto com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que vai explicar como é que está a situação aí da pandemia e como é que está Londres, Reino Unido, nesse primeiro dia de bloqueio total. Boa tarde. A situação está complicada, Maju. Boa tarde a todos vocês. O Reino Unido vive uma explosão de casos. Para vocês terem uma ideia, a média diária passa de 55 mil, é a maior já registrada por aqui. E só nas últimas 24 horas, o país bateu mais um triste recorde, quase 61 mil novos infectados. Desde o Natal, o número de pacientes internados com covid aumentou 50%. Hoje, um hospital declarou estado crítico, não tem mais leito. Dentro de instantes, o primeiro-ministro, que cancelou uma viagem que faria a Índia para focar nessa enorme crise doméstica, faz uma coletiva ao lado dos dois principais conselheiros científicos do governo. Eles vão tentar esclarecer a um país cansado detalhes do terceiro lockdown nacional, que entrou em vigor à meia-noite. Lojas, hotéis, museus, academias, está tudo fechado. Podemos sair para fazer exercício, mas só na companhia de uma outra pessoa. A sensação é de que estamos parados no tempo. No quarto pronunciamento à nação desde o início da pandemia, ontem à noite, Boris Johnson reconheceu que a velocidade de transmissão da nova mutação do coronavírus é alarmante. E voltou a mandar as pessoas a ficarem em casa. Disse que era uma ordem. Minutos depois, os sites de supermercados receberam uma enxurrada de pedidos. Páginas e aplicativos chegaram a sair do ar e hoje muitos já não tinham mais vaga para entregar nos próximos dias. Foi exatamente assim no primeiro lockdown que começou no fim de março. Esse gráfico mostra os efeitos do primeiro confinamento social. O número de casos começou a cair em maio. Algumas medidas de restrição duraram até julho. Nesse mês, houve uma reversão de tendência e os casos voltaram a subir. Em setembro, esse aumento foi exponencial. Até que no fim de outubro, o governo britânico se viu obrigado a anunciar o segundo lockdown até o dia 2 de dezembro. Os casos voltaram a cair. Mas no fim da primeira semana de dezembro, com o surgimento de uma nova variante mais contagiosa e aglomerações de fim de ano, o número de infecções explodiu. No novo confinamento, que deve durar seis semanas pelo menos, só vão funcionar serviços essenciais. Muitas escolas que reabriram ontem, depois do recesso de Natal, voltaram a fechar hoje, gerando muita indignação. Essa professora desabafou numa rede social. Mandamos três milhões de estudantes voltarem às aulas por um único dia, só para eles se misturarem bem. E aí declaramos lockdown. Foi isso mesmo que aconteceu? O primeiro-ministro pediu desculpas pela confusão. E disse que num cenário otimista, as medidas podem começar a ser relaxadas em meados de fevereiro, mas apenas se os quatro grupos prioritários estiverem vacinados. O que inclui pessoas com mais de 70 anos e doentes crônicos, além de profissionais de saúde e idosos com mais de 80. Hoje, um ministro do governo confirmou que as restrições só serão revisadas dia 15 de fevereiro e que o relaxamento não será imediato, e sim gradual, dependendo do progresso feito, tanto para achatar a curva como no programa de vacinação. Até agora, pouco mais de um milhão de britânicos foram vacinados. O governo quer acelerar o ritmo e chegar a 13 milhões já no mês que vem. E não é só o Reino Unido que luta para controlar a explosão de casos. A Alemanha também vai estender o lockdown nacional em vigor desde meados de dezembro até pelo menos o fim de janeiro. Isso quer dizer escolas, lojas, restaurantes, nada funciona. O governo ainda deve endurecer algumas medidas, proibindo, por exemplo, viagens não essenciais para moradores das áreas mais atingidas e reduzindo o número de pessoas que podem se encontrar em lugares públicos de cinco para duas. A Europa não tem dúvidas, Maju, a situação é muito grave. É isso, eu desejo força e paciência para você que está por aí, viu Cecília? Então, Alemanha, Reino Unido, fechando tudo. Obrigada pelas informações. A gente vai... Obrigada por né,... E aí E aí Obrigado.